Acho que era julho de 83 Eu sempre esqueço do dia Mas lembro do mês A gente mal se conhecia Nos vimos apenas uma vez Mas foi como a fotografia De um velho filme francês Não fosse a roupa que eu vestia Naquele estilo new wave Quem sabe eu conseguiria Chegar perto de você Adolescência vazia Eu tinha quase 16 Ninguém me compreendia Eu não compreendia Adolescência vazia Eu tinha quase 16 Ninguém me compreendia Eu não compreendia Eu não compreendia ninguém Fiquei ali sentado Sentado sobre as mãos Pensando em te perder Querendo te encontrar E foi então que aconteceu Você me viu olhar E veio em minha direção Sorrindo disse olá E nesse dia começou A nossa história A nossa história Que continua até hoje Adolescência vazia E só parece melhorar Adolescência vazia Eu tinha quase 16 Eu tinha quase 16 Ninguém me compreendia Adolescência vazia 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.